Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e hoje eu vim fazer um mini-vlog, nem sei se pode chamar de mini, porque é um mini dos mini dos minis. Basicamente, são stories que eu postei lá no Instagram e pra quem me segue já viu isso em tempo real, mas pra você que não me segue você pode ver também. Mas eu achei tão legal, né, o jeito que eu mostrei lá os personalizados, enfim, acho que vocês vão gostar do vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. E não esquece, se você quer assistir mini-vlogs como esse, eu tô lá no Instagram todos os dias fazendo live. Então, às vezes aqui eu demoro pra aparecer, mas lá eu estou todos os dias. Clica no primeiro link que tá nos comentários e vem me seguir lá no Instagram, que eu tenho certeza que você vai adorar acompanhar tudo por lá. Bora assistir o mini-vlog. Boa tarde! Como prometido, voltei aqui pra mostrar pra vocês os personalizados já pré-prontos, né, porque como eu tô gravando as aulas pro curso aí, eu tô ensinando tudo por etapa, corta tudo, cola tudo, vinca tudo, depois, quer dizer, vinca antes de colar, né, vinca, cola e depois faz os laços e coloca tudo. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu coloquei eles dentro de uma pasta, tá, porque, gente, aqui eu quase não tenho espaço. Então, se eu ficar colocando aquelas caixinhas, sabe, aquelas caixinhas lá de utensílios, não tenho espaço. Então, como já vai tudo dobradinho, só vai ficar faltando eu colocar os lacinhos, então, eu guardei dentro das pastas, tá? Vou virar aqui pra mostrar pra vocês agora. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tudo dentro da pasta. Depois de colado, eu coloco tudo aqui pra esperar colocar o laço. Então, ó, as caixas bala, são cinco caixas bala, cinco milky, cinco pirâmides, cinco maletinho, ó. As caixas milky, as pirâmides, que tudo ainda falta os apliques, tá? E os laços. Então, apliques colaremos depois também. Então, olha que coisa mais bonitinha que tá ficando, gente, que hoje é mais lindinha. Então, eu mantenho eles aqui e amanhã eu vou terminar. Vou colocar os laços e vou colocar os laços, os chatons e também os 3D. Já cortei todas as fitas, vou mostrar pra vocês. E agora, ó, já tô aqui com todas as fitinhas dos laços, né, da caixa bala cortada. Já comecei a fazer alguns, mas depois eu vou continuar. E a minha dúvida, gente, tá sendo o seguinte. Qual cor de chatom usar? Tá, e eu quero que vocês me ajudem aí. Eu estou em dúvida entre esta cor de chatom, esta cor de chatom, ou esta cor de chatom. Então, eu não sei qual a cor de chatom eu coloco. Tô com uma mão só gravando e olhando aqui, não dá, né? Eu estou em dúvida, qual vocês acham que eu coloco, verde ou dourado? Na verdade, não é um dourado, é um marronzinho, mas qual vocês acham que eu coloco aí? Então, vamos lá.